Aí rapaziada, eu vim aqui no começo do vídeo para lembrar pra vocês que estou ao vivo nesse exato momento na Streamcraft, mano. Pesquisa lá General David, faz sua conta, usa esse meu código aqui que vocês vão me ajudar muito. A gente tá jogando PUBG, Free Fire, Roleplay e vários outros jogos junto com os inscritos, tá ligado? E não esquece de me seguir lá no Insta General David pra gente bater a meta de 10 mil seguidores. Grande abraço, fica com o vídeo, valeu, falou e fui! Acabou, o General chegou, o General chegou, o General chegou, o, 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 o. E hoje, mano, eu tô querendo dar aquela, porque tipo assim, né mano, eu tô querendo dar aquela trollada no Claudinho, mas tipo, eu não sei como eu posso trollar ele, tá ligado? Porque tá ligado, né mano, aí eu vim aqui pro interior pra dar aquela descontraída, né, porque lá na cidade é só trabalho, dor de cabeça, sei o que. Então, mano, eu vim pra cá pra gente zoar mesmo, tá ligado, brincar mesmo no mato, troca-troca, porra toda, mano. Então, eu lembrei de uma trollagem que minha namorada fez comigo, né, quem é que lembra aí, mano? Minha namorada me trollou aí com o LB, né, eu não gosto de lembrar não, mas acho que vocês se lembram, né mano. Então é o seguinte, eu tô querendo fazer a mesma trollagem, a trollagem, só com a irmã do Claudinho, tá ligado? Eu e ela fingir que a gente tá lá morando, pá, aí eu vou marcar com o LB, né, pro LB meio que, tipo, incentivar o Claudinho, aí lá no quarto, né, no momento certo lá. Aí quando o Claudinho tiver subindo a escada assim, mano, aí ele pega, o LB pega e liga, manda uma mensagem pra mim, liga pra mim, tá ligado? Dizendo que o Claudinho tá subindo. Aí GG, né mano, aí a gente se agita lá em cima, pá, e o Claudinho vai pegar nós como? Lá no amasso, meu irmão. Nossa, eu acho que o Claudinho vai pistolar aí, mano. Vai pistolar de verdade, mano. Acho que ele vai ficar mais com raiva do que do portão lá, cunhado, tá ligado? Da senha do portão. Com aquela senha ele ficou puto. Imagina com uma coisa dessa aqui, mano. Na moral. Caralho. Tá, porra. Olha o Claudinho passou com tudo aqui, mano. Cê é louco. Caralho, mané. O Claudinho passou com tudo ali, enfim. Aí depois que o cara dá uma fechada, né, aí vem chorar. Na moral. Ih, caralho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha ali, o Claudinho já tá ali já, mano. Vou falar com o LB primeiro, né. Olha ali, ó. Olha lá, prendeira, mano. Já começou. E aí, Claudinho? Cê quer? Ô, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você vai sair hoje, vai? É, eu tô conto. Ué? Não, do assim... Você tem preci de alguma coisa? Não, porque eu tipo assim, tava querendo comprar pizza pra todo mundo hoje. Aí tu... Aí, se tu tiver em casa... Se tu não tiver em casa, eu nem vou comprar, né, assim, muita pizza e tal. Peraí, você querendo comprar alguma coisa, alguma coisa aí tem, hein. O que cê tá aprontando? Nada, velho. Longe de mim, minha queridona. Eu só quero comprar pizza mesmo, assim, pra todo mundo. Ó, pizza de calabresa ou de peperoni. É, beleza. Vai ter em casa, então. Fechou. Tem cebola. Eita, agora eu vou ter que eu sou obrigada a comprar pizza, mano. Na moral. E aí, Claudinho, meu parceiro. E aí, então, foi isso aí, entendeu? Ô, LB, essa parada. Ah, entendi, entendi. A Vitória me ligou aí. O quê? O quê que é? Quem te ligou? Vitória. A Vitória? Não, não é a tua, Vitória. Ah, tá, pô. Nossa, nossa, senhor. Nossa, ai, meu Deus do céu, mano. Deixa eu respirar aqui. Você é louco, mano. Parece que você adivinha, né, mano? Você é louco, que susto, mano. Foi isso que eu falei, entendeu? É eu que eu falo, mano. O último cara que tentou dar em cima da minha irmã, mano. Na moral, juntou eu e meu primo, Marques. A gente deitou o cara na porrada, mano. Minha irmã. É, velho? Amassamos o crânio dele. Por que? Quem é que tá assim? Ô, você não acredita que me ligou. Quem? A Vitória. O quê? Que? Sério? A Vitória te ligou? Como é que ela tá? A Vitória te ligou, foi? Me ligou. Mas qual Vitória, né? A tua namorada. Eita, falando o quê? Eita. Falando que tava te procurando, que você não tava atendendo o telefone. Eita, porra, minha irmã. Por que se não, que é ruim? Tu falou isso pra ela? Eu falei que tu tava dando de rolê aí no Rio. Rio de Janeiro? Que Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro. Ah, bom, o Riozinho, né? Ah, nossa senhora. Não, menos mal, mano. Aí, como é que eu te dar uma palavrinha ali? Ué, vamos lá. Tá de segredinho agora. É, não, pô, é um... Claudinho, Claudinho. Ó, ele falou que vai fazer pizza pra gente. É, pô, loba, né? É, falou que vai fazer pizza, cara. Eu tenho isso de moral. Vamos não pagar nada pra ninguém. É, então. É, eu tenho isso aí. É, ele vem pra me ajudar a comprar pizza agora. Chega aí, ele vem. Chega aí, caralho. Eu, eu não vou lidar do GNU não, hein? Não, não, não é isso não. Vamos, vamos aqui, numa carro aqui, aqui, aqui. É, então, porra. Eita, cara. Agora eu fudeu. Agora eu vou ter que comprar pizza mesmo, mano. Pô, e acabei de vir no mercado ali, mano. Se eu... Oh, cheguei. Ei, mano. Eu tô querendo trolar o Claudinho de jeito, mano. É, mas demais vão comprar pizza. Não, não, não tem pizza, não. A gente liga pro motoboy vir trazer... Ah, não vem, né? Puta que pariu, mano. Acho que tem um... Tem outra, outro mercado aqui pra... Calma aí. Pra baixo aqui, né? Pronto. O que foi? Não, eu joguei meu cartão ali. Nossa senhora. Ô, se liga, se liga, mano. Eu vou falar outro loja aqui enquanto a gente chega lá no mercado. Se lembra daquela brincadeira lá que minha namorada fez contigo, né? Pra me trollar e pá. Qual? Qual delas? É aquela lá que... Força, mano. É... Eita, porra. Ih, tô tocando o telefone. Deixa eu ver aqui quem é, mano. Pera aí, como é que eu já te explico ali bem? Alô! Ô, Borba. Fala aí, garoto. Cara, tu não vai acreditar, meu irmão. Tava passando aqui, mano. Achei um cartão jogado bem no chão. Nossa, tu sabe que a senha dele é 10 e 20, né? Não, tu não sabe. A senha tá escrita atrás ainda. Não, não se... Caralho. Eu vou ali comprar um bagulho pra minha moto ali. Beleza, beleza, beleza. Vá lá, lá, lá. Falou, falou. Falou. Caralho, Claudinho, achou um cartão, pô. Lá na fazenda, tá com a senha. É, eu escutei, né? Eu escutei. E você sabe de quem é esse cartão, né? É? É o teu? Nossa, mano. É o teu cartão, velho. Calma aí. Fudeu, mano. Na moral. O que foi? Vai, para o... Não, para o carro aí. Calma aí. Ih, caralho. Caralho. Acho que ele prendeu na jaqueta. Meu Deus do céu. Caralho. Ah, o quê? Prendeu na jaqueta aqui. O quê que prendeu na jaqueta? Tem um bicho aí contigo, é? Calma aí. Nossa senhora, não cai. Aqui. Que porra é esse? Isso é tudo para ter um celular? É, ele estava preso na jaqueta. Ah, tu vai ligar para quem? Calma aí, está chamando. Aí, aí. Alô, Claudinho. Ô, vagabundo. Se tu gastar um centavo desse cartão aí... É... Deixa eu ver. Eu vou... Eu vou passar com a caminhonete para o seu na tua moto, hein? É, hein? Nossa, acabei de comprar um Xbox. Nossa, mano. A caminhonete já está levantando a suspensão aqui. Calma aí. A caminhonete está lá na fase. A caminhonete está aqui. É, burro. É verdade. Não dá nem para enganar, né? Meu Deus do céu. Ah, é... 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 Tá, tá. Pera aí que eu vou comprar um FIFA 19 aqui. Valeu. É, o FIFA 19 está caro. Puta que pariu. Fudeu. É legal. Fudeu demais, mano. Não, não. Na moral, mano. Ô, cheguei para contar a trollagem aqui, mano. O que eu quero fazer? Ai! Vagabundo, isso é culpa sua que você vem comprar pizza. Ai, ai, eu não tenho... Foi do que jogou fora, mano. Ai! Eu joguei fora para tu não gastar ou não passar o cartão, né? Cara, mano, eu estou com o meu cartão aqui, mano. Nossa senhora. Deve estar assim, mano. Deve estar. Toda vida que vai comprar alguma coisa, eu deixo o cartão em casa. Não, mas... Eu esqueço, pô. Mas quando eu estou saindo assim para comprar, aí eu lembro, tá ligado? Nossa senhora. Pera aí, mano. Cortou aqui, vem aqui. Cortou nada aí, não. Cara, porque bateu no chão, meu irmão. Ô, se liga. Era para ter batido na quina da prateleira. O que, meu irmão? Eu ia morrer, tá maluco? Se liga, se liga, se liga, mano. Cheguei, cheguei, cheguei. Tá com a mão na tua goiaba aqui. Ih, qual foi? Qual foi? Qual foi que papo trouxa é esse aí? Se liga, mano. Eu estou querendo assim, tá ligado? Marcar com a Claudinha. Claudinha? Claudiane? Para a gente meio que se amassar, tá ligado? Lá no quarto do Claudinho. Só de brincadeira, tá ligado? Aí tu vai fazer assim. Ah, Claudinho, não sei o que. Pega alguma coisa lá no teu quarto lá, mano. Envita alguma coisa, mano. Para ele pegar lá no quarto dele. Aí quando ele começar a subir a escada, mano. Tu tem a missão de ligar para mim, beleza? Para dizer que ele está subindo a escada. Para a gente meio que ir para uma posição lá. Beleza? Beleza, então. Então fechou, hein? Está combinado, então, hein? Mas eu não tenho nada a ver com isso, hein? Não, é longe de mim, meu queridão. Você caiu a cabeça dessa pegadinha aí. É o quê? É o quê? Vamos chamar o juregui ali para ele comprar as pizzas aqui, mano. Caraca, aí tu vai dar certo isso aí. Ei, viado, mas não vai contar nada para o Claudinho, não, hein? Eu sei que tu é uma fofoqueira da porra. E coitão? O quê? É, esse coitão para não contar. Nossa, qualquer coisa agora é dinheiro. Está virando puta, é? É, não, que eu ainda não estou dando rabo. Ainda, né? Então estou pretendendo, né, safado? Ah, lembrei agora. Calma aí. O que foi? Para o carro aí. Para aí, velho. Oxi, oxi. Nossa senhora, é isso que ele vai fazer isso mesmo? Claudinho, acho que o LB vai... Vai... Claudinho? Claudinho está meio... O que é? É, o LB vai atropelar tua moto, eu acho. Tem, 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 tem. Meu Deus do céu, retardado. Nossa, mano... Ele está maluco. Nossa, mano... Mano, ele quase atropelou a gente aqui. Ele está cego, né? Nossa... Mano, ele está maluco, ele? Cadê o meu cartão? Ele está cego, garoto. O cartão eu usei, ô babaca. Isso aqui é fermento que meu primo usa para ir vaca ali, ô... Nossa... Agora eu vou usar para pintar a minha moto. Eita, Claudinho. Chega aí, chega aí, chega aí. Eita, Claudinho. Chega aí, chega aí. Olha aí, Claudinho. Chega aí, Claudinho. Ei... Eu estou querendo, sabe, dar uma trollada no Claudinho. Essa aqui não faz parte, não. O quê? Trolar? É, trolar. Uma trolladinha de leves, tá ligado? Aí, assim, eu ia precisar de 100% da sua pessoa. Não é uma coisa mó simples, sabe? Mó simples. É tipo assim, sabe? É... Eu estou querendo assim, tipo... Eita, como eu vou explicar isso para eu? É complicado demais. Assim, sabe? A gente podia fingir assim, fingir. Totalmente fingir assim. Que a gente estava namorando, sabe? Lá em... Fingi que era mano você? Não, é só fingir mesmo. Fingir que ele está namorando assim. Lá no quarto do Claudinho. A gente podia assim, meio que... É... Fingir que está namorando, sabe? Dando umas... Uma massa lá em cima. É... Ai, ai. Você quer que eu finja que eu estou namorando com você? É isso mesmo? É, é. Porque tipo assim, o LB está totalmente envolvido, sabe? Aí ele vai falar... Ele vai... Quando eu ligar para dizer assim... Ah, ele já está no ponto aqui. Aí ele vai fazer o Claudinho subir lá. Né? No quarto. Aí quando o Claudinho estiver na escada. Aí ele vai ligar... Ele vai estar ligando comigo, né? Falando comigo. Ele vai falar assim... Ai, bora, o Claudinho está subindo. Aí, né? Aí a gente começa, né? A meio que tipo fingir, né? Fingir só. Tá. Mas o que que você... Mas por que que você acha que eu vou ajudar você? Sendo que você e o LB fica... É... Fazendo trollagem com a gente o tempo inteiro. É... Eita porra. A gente... Pra você vingar lá na... Aquele dia lá que ele te jogou no... No Rio. Que teu cabelo ficou de... Ficou... É, né? Bonito, né? Deixa eu pensar aqui. É... É bom pensar mesmo. Eita, cara. Será que vou... Ó. Oi. 320 pra me fazer uma super atuação. O quê? Não vou fazer de graça. É meu irmão, né? Eu tenho que... 320? Nossa senhora. É. É, tem que alargar. 320. Porque ele não conseguiu comprar meu Xbox. Aceita a cartão de crédito? É. Você quer que eu passe com ele? É... Beleza. Beleza. Aceita, aceita, aceita. É, nada não. Aceita, aceita. Tá conversando agora, conversando agora, hein? É... O que que tá acontecendo aí? É, tava conversando aqui, hein? Conversando, conversando. É o Claudinho. Pois é o que eu te falei. O Borro vai pagar todo o conserto da moto. Cara, eu não quero saber quem é o santo que vai fazer o milagre, meu irmão. Eu quero que conserte a minha moto. Ah, quem foi que bateu? É o LB, né? Então é a culpa da LB. É, é. Tem certeza? Tem certeza que você não vai pagar o conserto da moto? É... A gente vê isso aí, né? A gente vai ver isso aí. Beleza. Ó. Já tô logo avisando. Anota na agenda aí, ó. Dia 8 de fevereiro eu tô levando a moto lá pra oficina do teu pai. Beleza? Olha aí, viu? Se fudeu, LB. Se fudeu demais. É, é. Como que é? O pai do Borro. É isso mesmo. Beleza, beleza. É o LB. Anotou aí, né? 8 de fevereiro, hein? É o quê? O Borro falou que vai dar uma festa pra nós hoje aí. Aonde? É mesmo, não é? Vai dar uma festa. É, é verdade. É. Ué, mas... Tá com dinheiro, hein, Borro. Tô não, pior que nem todos. Ah, entendi, mano. Pra mim, você tá precisando ir lá na cidade, né? E alguém bateu com a minha moto, eu acho que o Borro poderia emprestar o carro dele, né? Não. É verdade. Vou até trancar aqui já. Ó, ó, ó. Será que vai ter aqui, né? O que foi, LB? O que foi? Não vou emprestar o meu carro não, viado. Ei. Você não vai emprestar o meu carro não? Oxi, eu vou emprestar. Eu vou ter que emprestar a minha caminhonete mesmo? Vai. É... Ô, querido. Ô, pode não, pode pegar o meu carro lá, Claudinho. Pode pegar. Ô, ué, pode pegar. Pode, pode. Mas tu vai agora não. Tu vai mais pra lá mais tarde, né? Daqui a pouco eu volto, hein? É. Nossa, eu tô com uma tontura, uma vontade de vomitar. Tá grávido. Ah, não, mano. Puta que pariu. Chega, chega, LB. Chega, LB. Ai, ai, a Claudiane aceitou, hein, mano? Então eu vou fazer assim, ó. Eu aceitei depois que você me pagar a vista. Agora... É o quê? É, oi. Ei. Olha, Claudinho. É bonita, né? Tá bonito pra caralho. Vai lá. Tá, deve tá bonita. É, tá. Deve tá, mas tá falso, LB. Paga agora. Beleza. Tá na minha mochila lá em cima. Vamos lá, vamos lá. Pega. Puta que porra, hein, mano. Mercenário, hein, mano. Essa... Essa irmã do Claudinho. Você é louco, mano. Cara, 300 e poucos reais pra fazer uma trollagenzinha, mano. Você é louco. Tá aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Tá na... Tá aqui no baúzinho aqui. Deixa eu tirar essa televisão daqui. O LB, tá me ouvindo aí? Fala aí, viado. Mano, aqui já tá tudo preparado, ó. Quando o Claudinho chegar aí, tu... Tu fala, hein, mano. Aí tu tem que inventar alguma coisa, mano. Pra ele vir aqui. Beleza. Eu tô esperando ele aqui. Nenhum sinal dele, não? Ih, rapaz. Tá vindo correndo aqui. Tá vindo correndo aqui. Ele e o primo Marcos. O quê? É, tá vindo aqui. Eita porra. Tô com meu boneco duro. E aí, Claudinho? Tô com meu boneco duro. 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 Tô com meu boneco duro duro. Tá com boneco duro. É, cara. Nunca viu, não? O Claudinho Chupeta? É. Foca, foca. Não. É, é. O quê, cara? Tá suando? O quê que tá acontecendo? É o seguinte. É que... Tava meio quente ali em cima. Ih, ó. Quem tá aqui? Rodolfo! 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 É o meu... É um porquinho, né? É da minha tia. É um porco? Cadê o Borba? É, é... Ele saiu. Ele foi dar uma volta. Saiu? Ó, lá em cima tem... Chegou as pizzas já, viu? Pro Borba comprar. Já. Não... Aí... Eu... Não conta pro Borba, não. Mas eu dei só uma arranhadinha no carro dele. Mas foi sem querer, sabe? Ah, não. Tudo bem. Tá suado. Eu faço um batom da minha mãe. Eu acho que não existe. É. Quer que eu pegue uma pizza pra tu lá? Eu acho que eu tô lá no micro-ondas lá em cima, né? Ah, pode ser. Fechou? Pode ser. Ah, então já é. Tá vindo, tá vindo, é? Tá indo, tá indo. Tô vendo... Tá subindo a escada. Tá subindo a escada. Vai, 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 Claudiano. É... 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 Na varanda? É... 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 O que é o Claudio que é atrás de mim aqui, mano? Cadê ele? Eita, o cheiro ali, ó. É... Eu vou fazer um barulho aqui. É... É... Tá gostando, tá? Tô... É... Cadê... O que é o Claudio que é pra onde? Eita, ele vai entrar, ele vai entrar agora, meu Deus do céu. Que... Ué... Cadê ele? É, LB! Eita... Que foi? Então, eu ia te falar, rapaz. Pô, eu tava pensando na gente soltar uma pipa hoje. Que que tu acha? A LB... A LB tá me ouvindo? Manda ele entrar logo, LB. É... É... Então... É... Melhor... Eu tô com fome. Vai lá pegar uma pizza pra mim lá. Ah... Ah, cara, sei lá. Mas eu tô com muita fome, não, mano. Ah, então, vai pegar pra mim lá, pô. Ah, eu sou seu... Eu sou seu empregado que quiser. Vai lá, entendeu? Ali... É... Então, lá... Lá em cima... Sabe que é que tá lá em cima? Tem um copo de veneno... Tchat... Tchat... Eita, ela vai entrar. É... É, não sei não. É, não sei não. É, não sei não. Vitória... Vitória? Não, Vitória mesmo não. Ela tá falando com a parede aí. É... A Jennifer, a Jennifer, a Jennifer. É... É que a Jennifer falou que tava lá em cima lá. É... Tu acha que eu sou bobo Jennifer? Não sabe onde eu moro? Ah, a Lipe é namora, tá falando nada com nada. Eu vou lá em cima da dormida. Eita, agora, agora, Claudinho, vai. Nossa Senhora. Ainda vou te levar agora. Ô, meu amor. Ô, Claudinho, ai. Dá licença aí, Claudinho. Ô, Claudinho, tu tá... Dá licença aí, Claudinho. Não, sai daqui, Claudinho. Sai daqui, não para, seu filho. Calma aí, Claudinho. Ai, ai, ai. Mata o respeito. Claudinho, para. Ai, cara. Ai, pera aí, Claudinho, pera aí. Para, Claudinho. Ai, calma. Claudinho, parte de mim, Claudinho. Eu vou ligar para... Ai, 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 ai. Galera, deu ruim, deu ruim. Não, não. Desce daqui. Não, Claudinho. Não, Claudinho, cadê tu? Eu traíra também, Lipe. Ai, meu Deus do céu, mano. Vou pegar. Ai, cara, cara. Claudinho. Nossa, eu falei que... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, LB? Cadê ele, LB? Hein? Não sei, não sei. Olha lá. Ele vai correr, não? Meu Deus do céu, mano. Nossa senhora. Deu merda, mano. Foi ligar para a vitória. Deu merda, deu merda. Puta que pariu, rapaziada. Ferrou demais, mano. Então, esse rapaziada... Ô, viado. O quê? Eu só tenho uma coisa para falar para você. Como eu tomei um suco. Ei. Ai. Ô, tá bom, tá bom. Toma aí, ó. Também aí, ó. Ai, 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 ai. Então é isso aí, galera. Finalizou o vídeo por aqui, né? Deixa aquele like para fortalecer. Quem ajuda a gravar esse vídeo aqui foi o Marcos, a Kani, o LB, olha a policia. Que dá um salve aí, rapaz. Ai, 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 carai, ai, carai.